Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço o meu trabalho aqui, né, minhas camisas, camisetas estampadas. Geralmente eu monto aqui no computador, né, uma arte, né, eu monto aqui no computador uma arte e dessa arte eu vou envio pra minha máquina de corte. Aí, nessa máquina de corte, ó, tá vendo aqui, ó, eu envio, tá vendo que tá fazendo corte aqui agora, tá fazendo corte das letras, né, depois eu vou depilar e vou mostrar pra vocês. Aí eu vou fazer esse, tô mostrando pra vocês como é que eu faço os meus trabalhos, né, vou tirar aqui as coisas daqui, como que eu faço os meus trabalhos, né, de camiseta, aquelas vestes estampadas de versículos que eu faço, né, geralmente são assim, eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês me acompanharem, se Deus quiser, o meu trabalho. Hoje eu tô fazendo uma camiseta, é, tô estampando, né, ai, perdão, gente, eu já, eu costuro, aí depois que eu costuro, eu vou e, e coisa, como eu já tinha costurado a camiseta, agora só tá faltando estampar pra poder entregar, né, essa camiseta ainda tem que entregar ainda hoje, se Deus quiser, aqui em Porto mesmo. Mas ele tá ali, ó, vou deixar aqui pra vocês, tá finalizando o corte, aqui alguns produtos que já estão prontos, vou deixar pra cá e vou mostrar pra vocês. Aqui é a camiseta, né, que já tá pronta, já a camiseta, aí daí eu vou, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu trabalho, né, é muito legal, gente, eu amo fazer esse trabalho, esse trabalho aqui de, de, é, estamparia, de, de camiseta, de vestes, vestidos, eu amo isso, eu acho muito legal. Há muitos anos atrás, um dos meus primeiros empregos, na verdade, assim, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi como design gráfica, né, e hoje, é, eu uso isso pra poder fazer as estampas das camisetas do versículo, né, as vestes, vestidos de versículos que eu vendo, é, eu uso dessa maneira. Ali tá minha máquina de corte, né, Glórias e Jesus, tá vendo a máquina de corte ali, aqui tá o computador e todos esses equipamentos eu necessito pra poder fazer, é, as camisetas, as vestes, né, e tal, ó, tá vendo ali, a máquina, ela acabou de cortar, eu envio do selo, do, do computador pra lá. Ó, a máquina acabou de cortar, agora eu vou e tiro, vou mostrar pra vocês, ela é bem barulhentinha, né, eu tiro, aí agora eu vou depilar, fazer o que a gente chama de depilação, depilação na, na, na coisa. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem, como o pessoal tem muita curiosidade, né, do meu trabalho, né, de como eu trabalho e tudo mais, eu vou fazer aqui. Eu só vou tirar essa pontinha aqui, gente, porque eu vou precisar de fazer o negócio que eu havia esquecido, porque essa, essa camiseta, ela é uma camiseta de versículo. E por ela ser de versículo, o que que acontece? Eu tenho que colocar o versículo embaixo ainda, e eu não coloquei, não, eu, não, quando eu enviai pro corte, eu só mandei, é, a escrita, né, não mandei o versículo, o, o versículo escrito, mandei o, o, onde fica, né, a Apsos, no caso, que é, quer ver? Ó, é muito legal isso aqui, eu não vou fazer isso aqui, gente, eu gosto muito de trabalhar com isso aqui. Pois é, gente, hoje a minha mãe chegou aqui pra me visitar, pra me abençoar, glória do Deus, minha mãe é uma bênção, né, pra glória de Deus, ela chegou, né, e tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que é. Essa, é muito gostoso isso aqui, eu gosto muito de fazer isso aqui, eu amo estampar, muito legal, tem uma coisa que eu gosto, é isso. Então, aí agora eu tirei, ó, tá aqui, né, ainda falta tirar a depilagem de dentro, eu vou só jogar no lixo isso aqui, porque eu não gosto de bagunça. Pera aí. Aí eu depilei, depois que eu depilo, ó, eu vou, eu venho aqui e pego, vou pegar uma tesourinha mesmo, pra fazer a depilação das letras internas, e depois eu vou mandar mais um pro corte ali, pra vocês verem como que eu mando do corte, né, a camiseta, tá? Gente, é muito legal trabalhar com isso aqui, eu gosto demais. Então, gente, ó, encomente camisetas, encomente vestes com escritas, né, e abençoe a minha vida em nome de Jesus, tá, meu trabalho, pra glória de Deus. Tô mostrando pra vocês como é que é meu trabalho aqui, né, eu amo muito isso, gosto demais, né, aí aqui, ó, tô depilando todas as letras, né, aqui, que ela precisa, eu depilei a parte externa, mas agora eu preciso depilar a parte interna pra dar o formato das escritas, né, essa máquina é muito abençoada, que ela já corta tudo, né, e já envia pra mim cortada já, então eu só coloco, ó, só tiro, faço a depilação, e não demora, tá, gente, ela é bem rapidinha, essa máquina chama Silhouette, eu, eu gosto, né, tem essas outras aqui, essas outras ali são pra impressão, pra sublimação, e aquela dali é pra silk, né, é o silk que a gente usa nas camisetas pra estampa de versículos, camisetas de festividade de igreja, né, essas coisas assim, quando só tem só o versículo. Lembrando, né, é, às vezes as pessoas me pedem camisetas pretas, eu não trabalho com as camisetas pretas, né, camisetas pretas, cores mais escuras, eu não trabalho, eu trabalho geralmente com cores mais claras, né, que é o branco, o, o, o rosa, o beijinho, cores mais neutras, né, cores mais neutras, e é com esse tipo de camiseta, essa camiseta aqui é uma camiseta branca, a escrita dela vai ser preta, né, porque, é, pra escrita, ali pra ficar, é, destaque, mas as camisetas em si, eu não trabalho com as camisetas, é, mais escuras, apenas com as tonalidades mais claras, né, pra glória de Deus, assim o Senhor me pediu, e assim eu faço, por agora, no nome do Senhor, né, muita gente não entende mais porquê, antigamente eu fazia muitas camisetas pretas pra igreja, a maioria que eu fazia, que eu trabalhava, era com camisetas pretas, a maioria, porque parece que as igrejas hoje só querem usar as camisetas, é, pretas, né, pra tudo quanto é festividade e tal, e eu vendia muita camiseta preta, muita mesmo, e aí Deus me pediu pra não fazer mais, e aí eu só obedeço, né, às vezes as pessoas não entendem, mas eu tô mostrando aqui pra vocês o meu trabalho, é, e aquilo, né, às vezes Deus não faz nada pra gente entender, Deus só faz pra gente obedecer e pronto, e seja feita a vontade de Deus, e assim eu faço pra tentar obedecer ao nosso Senhor Jesus, né, bom, vamos lá, vou colocar aqui pra vocês, vou fazer aí depois, gente, eu vou ter que, é, fazer uma parte aonde, é, bom, vamos lá, eu vou colocar aqui, eu vou tirar isso daqui, já vimos, aí, porque tem que saber depilar também, porque se você não souber depilar, a letra vai ficar, é, vai ficar errada, né, então eu tô mostrando aqui pra vocês. Ontem eu mostrei pra vocês a minha faculdade, como que eu faço minha faculdade, né, é, onde que eu faço, na verdade, lá com minhas amigas, né, da faculdade, que muita gente tem curiosidade de saber, né, acha que, ah, ou que eu não estudo, que, enfim, né, ah, tanta coisa, é, mas eu mostrei, eu estou mostrando o meu trabalho com as camisetas, com as vestes, né, os vestidos pras mulheres, aquelas vestes que são mais larguinhas, né, aqueles vestidos que são mais larguinhos, e daí eu tô mostrando hoje pra vocês, glórias a Deus. Bom, é, essa daqui, deixa eu ver como é que vai ficar se eu tirar isso aqui. Bom, não, acho que eu vou deixar assim mesmo, gente, eu vou deixar assim mesmo, é, eu vou deixar assim mesmo. Olha como é que ficou, tá aí, ó, não podemos deixar falar do que vimos e ouvimos, né, esse versículo é um versículo lá em Atos, capítulo, vamos ver, porque eu não, vou olhar ali no, no, pera aí só um minuto, vou olhar na internet. Perdão, vou dar uma horinha, gente, é porque eu fui jogar no lixo. Bom, vou deixar aqui, aqueles negocinhos vão colando tudo. Aí, o que que acontece? Eu vou olhar aqui onde é que tá escrito o versículo, pra poder não sair. É, onde não podemos deixar de falar do que vemos e ouvimos. É, Atos, capítulo 4, versículo 20. Aí, eu não tinha colocado aqui, não sei se vocês estão vendo, eu não tinha colocado aqui ainda, eu vou tentar puxar pra cá pra vocês poderem ver, pra vocês me acompanharem, gente, no meu dia de trabalho. Vou colocar aqui, mais baixo, é, e aí eu vou colocar aqui pra vocês, ó, ver se vocês conseguem enxergar, mas acho que não vai dar pra enxergar por causa da iluminação, mas eu vou fazer aqui rapidinho no meu sistema. Aí, ó, como que eu faço? Aquele ali eu já cortei. Eu vou, coloco pra corte de novo, vou montar um novo, é, coisa. Eu vou escrever só aqui, ó, Atos, 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 4, versículo 20. Deixa eu confirmar pra não escrever errado, né? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Confirmamos aqui, porque já pensou em imprimir uma coisa errada? Aí não dá, né, gente? 4, 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Está correto. Atos, capítulo 4, versículo 20. Venho aqui, diminuo. Bom, primeiro, vou colocar na letra que eu quero, que é a... Deixa eu ver aqui, é na letra... Ai, não é escrita. É na script, né, script. Bom, essa. Então, a Atos, aí eu venho aqui, eu faço um negócio pra deixar e diminuo pra colocar do tamanho... Aí, do tamanho do... Depois, agora eu pego esse papelzinho aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui e eu vou de novo colocar aqui pra vocês verem como é que eu mando pro recorte. Tá aqui, ó. Aqui. Aí, eu pego esse negócio aqui. Pego esse aqui que sobrou da primeira lá. Vejo o tamanho dali, o tamanho é... Isso, vai dar certo, se você quiser. Boto aqui na máquina de recorte. Aí, envio. Envio. Aí, aqui, eu já mando pra corte. Eu tenho que espelhar o objeto pra não mandar errado. Envio. Corte. Aumenta aqui a força. E... Vamos ver... Enviar como é. Vai lá. Vai lá. Aí, tá indo, ó. A máquina... Corta. Ela corta. Vixe, tá com problema. Houve um problema. Por quê? Qual foi o problema aqui que eu fiz? É... Bom... Vou ter que mandar outro corte. Porque, primeiro, a gente ia esquecer. A minha coisa aqui, ela não tá tão... Não tá grudando tanto. Aí, eu vou precisar de fazer aqui um negocinho pra fazer ela grudar. Pera aí, tá? Pera aí, tá? Vamos ver. Aqui, ó. Eu pego um durex. Coloco aqui. E ela vai grudar pra poder cortar direito. Porque, senão, ela vai ficar saindo do recorte, entendeu? Aí, eu vou colocar de novo ali, pra poder cortar. Porque foi errado. Então, vamos mais uma vez. Porque, senão, ela vai ficar dançando. Não sei se você já... Vou tentar mais rapidinho, gente. Pra vocês acompanharem aqui o meu trabalho. E aí, eu vou fazer estampa já. Mas, pra ele fazer estampa, eu tenho que desligar o computador. Porque tá usando a energia que eu uso. Ela tem que ser 20 amperes pra essa máquina daqui, ó. Daquela dali, né? Aí, pra mim usar, ela tem que desligar o computador. Aí, eu vou terminar de fazer aqui. Se Deus quiser. Pronto. Já saiu direito. Atos, quatro... Saiu, bonitinho. Aí, eu venho aqui, tiro o plástico, né, de trás. Tiro esse plástico. Vou deixar por aqui, por enquanto. Só pra poder fazer aqui, pra vocês, rapidinho. Aí, eu venho, ó. Destaco aqui. Muito legal, ó. Destaco, tá vendo? Destaquei. Depilo a parte interna. Né? Que é essa parte daqui, que é... Foi cortado, eu tiro. Isso chama-se de depilação. Aí, aqui, o Szinho, de Atos. E eu vou montar essa camiseta agora na máquina, né? Se Deus quiser. E aí, você vai acompanhar o meu trabalho. Tá aqui, ó. Atos. E, ó. Aí, está pronta a minha estampa. Bom, agora, gente. Eu vou desligar o computador. E vou montar pra gente. Vamos lá. Vou descartar todos. Poxa, não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Não salvei a arte. Mas não tem problema. Vou desligar a minha máquina, silhuete. Vou desligar o computador e vou fazer, ligar a máquina. E vocês vão me acompanhar na minha... No meu trabalhinho aqui de... Com as costuras, gente. Com a estamparia, né? É... Vamos lá. Gente, deixa eu colocar aqui a máquina pra vocês. Ligada ali. Que aí, vocês vão acompanhar mais de pertinho, amém? Se Deus quiser. Tá? Essa máquina daqui que eu vou usar. Aí, eu coloco aqui. Na tomada. E vou ligar ela. Vamos tirar o violão de perto, porque ela esquenta muito, essa máquina. E ela pode queimar fios que estão na lateral, né? Eu deixo. Ela vai esquentar aí um tempo. E nisso que ela esquenta, o que que eu faço? A minha camisa, ó. Ela vai esquentar ali, né? Nisso que ela esquenta, eu vou mostrar pra vocês a camisa. A gente já tinha feito, já tinha costurado a camisa, né? É... É...